Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fabrício Bruno, titular do Flamengo, externa admiração por Davi Luiz. Até joguei no videogame com ele. Fabrício Bruno foi titular em 7 dos 8 jogos disputados desde a sua chegada ao Flamengo. A cada partida o zagueiro conquista a confiança do técnico Paulo Souza e ganha entrosamento com o ex-atleta da seleção brasileira, Davi Luiz. Em entrevista a Flá TV, o jogador exaltou e revelou toda sua admiração por sua dupla. Jogar ao lado do Davi Luiz também é um sonho realizado. Ele é um cara que sempre acompanhei pela televisão. Até joguei no videogame com ele. É um cara que nos passa conselhos no dia a dia. Nos ensina muito. Trata-se de uma pessoa extremamente vitoriosa na carreira, declarou Fabrício. Neste domingo, 20, os zagueiros devem permanecer como titulares no segundo jogo contra o Vasco. Às 16h, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Havia a possibilidade da estreia do novo reforço, Pablo. Mas uma lesão no joelho direito tirou o jogador dos gramados por até seis semanas. O rubro negro tem a vantagem do empate e poderá perder por até um gol de diferença. E mais. Saiba mais mais. Karina Bach revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo Mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma. Vi a imagem de Deus mais corpo de modelo russa que chamou Putin de psicopata. É achado em mala mais. Quais são os países mais felizes do mundo? Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confiram o resultado mais. O que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos. Mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças. Preocupa equipes médicas. Mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta. Mais truque para. Espremer limões. Vira mania nas redes sociais. Mais expedição. Identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio. Em 2011 mais agência do. Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.